A quarta turma do STJ reconhece que é possível, dependendo das circunstâncias de cada caso, flexibilizar a exigência de diferença mínima de idade na adoção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, dispõe sobre a proteção integral a meninos e meninas até os 18 anos de idade. A lei prevê diversos direitos para assegurar que eles tenham a possibilidade de se desenvolver plenamente. Entre esses direitos, o ECA garante que no caso do jovem ser adotado, o adotante deve ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Isso para garantir que a adoção confira cunho biológico à família que está sendo constituída. Mas em um caso que chegou ao STJ, um padrasto 12 anos mais velho que a enteada buscava obter a adoção unilateral dela. Ele alegou que apesar da diferença de idade entre adotante e adotado ser menor do que a estabelecida em lei, ele convivia em união estável com a mãe da menina desde 2006, quando assumiu a responsabilidade e os cuidados com a garota, como se fosse filha. O relator do recurso, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que não se percebe no caso situação jurídica capaz de causar prejuízo à adotanda, já que a mãe biológica está de acordo com a adoção. A quarta turma determinou que o processo volte à primeira instância para que o juiz prossiga com a instrução do caso ouvido o pai biológico.